Música Conta-me, quem és tu, Lebeu? Rainha, não tem como entender o que ele fala. Calado, Cervo! Me responda, quem és tu? Eu tenho isso que não dá para entender. O que fazes no meu reino? Você é louco, que agora você não vai dar mal do que ele fala, tá ligado? Ah, tu sabe o que acontece com quem pisa no meu reino? Sei. E o que acontece? Vira rei. Não, vira sério. Pixo! Se vocês virem o Mandraquinho, gritem Mandraquinho. Vira Dora Aventureira? Mandraquinho! Onde? Tava só testando se eu sabia falar. Joga ela do carro? Joga ela do carro. Não, espera! Sai do carro. Mas eu... Sai do carro. Eu vi, sai, castelo do carro. Gente, olha isso. Uau! Olá, senhoritas. Ah! Mas eu me confundi a sala de louça! Eu nem sei o que é adúltero. Por que você fez isso? Moça, esse spray tem gosto de quê? Eu só ia desejar que sejam bem-vindas ao nosso vilarejo. Eu não sabia que isso ainda existia. Qual o teu nome? Ah, Gilbis Vilarino. Viralino? Não, Gilbis Vilarino. Vilarejo? Vilarino. Violino? Vila... Tá, esquece. E o de vocês? Duh, unicórnios. Claronha. Nomes... Diferentes. Me chama Arthur. O que faz isso aqui, Gilbis Violino? Estamos procurando um mandraquinho. Saúde. Inademissível. Algo de errado, Raim? Foi clara quando exigia miojo de minhocas com tempero de larvas trituradas. As larvas acabaram, minha alteza. Incompetente. Hum. Vai isso mesmo. Isto é ferro. Sim, majestade. Como ousas. Eu sinto muito. Eu vou trocar. Hum. Parece que temos visita. Mas alguém invadiu o reino? Parece que tu tens super heroínas. Consegui identificar o nome de uma delas. Gilbis. Nossa, foi mal. Servos. Tregas para mim. Ai, quem é essa rainha cerejeira? Ela transforma o plebeus em servos. Será que ela é carente? Ela vive no luxo e não liga para a pobreza dos plebeus. Beleza, como chega no castelo? Eu tenho um mapa. Sério? Deixa eu ver. Sério isso? O quê? É... Senhoritas, acho que temos um problema. Mandraquinho, você nunca me tratou assim. Não posso falar sem a permissão da rainha cerejeira. Clarinha, você sabe o que aconteceu com ele? Aham. Concordo totalmente pelas palavras. Olá, doutores servos. Eu já sou serva das Gilbis. Não é a melhor hora para falar isso. Min não ser serva de ninguém. Min não ser? Você não é mesmo. Não, é que tu estava falando errada. Não estava nada. Unicórnio, e as aluxo de português? A clarone me atrapalhou muito. Eu não fiz nada. Ai, não sei. Eu não sei. Eu não sei. Chega! É por isso que unicórnios são melhores que pôneis. Cansei. Vou transformar este cérebro que vocês tanto querem em poeira. Você não faria isso. Engraçado que eu ainda nem recebi o meu salário. Ah, eu faria. Queres ver? Em três segundos você vai sumir daqui. Eu sou a demônia e vou te perseguir. Longe dos meus amigos você vai ficar. Afinal, você não tem. Ninguém ia te aguentar. Você trata os outros como se fosse a maior. Não precisa disso para me sentir melhor. Isso tudo é coisa de quem não se gosta. Mas se quiser, eu te faço uma proposta. Toda noite eu vou te olhar a dormir. E os seus servos de repente vão sumir. Da janela eu vou te observar. E vai se arrepender Do meu irmão ameaçar. Demônia! Como você chegou aqui? Eu vim almoçar. Almoçar? Sim. Tem que levar os deliciosos aqui. E eu adoro miojo de larvas. Tu que comeste minhas larvas. Desculpe por permitir isso, majestade. Fala que nem gente, projeto de mandrake. Oh! Nossa! Se você comigo... Se fosse com você, você não ia fazer nada, né? Vamos ser sinceras. Eu vou contar para os seus amiguinhos, viu? Não. Não precisa. O que o Enzo pensaria se visse você falando igual o Playba? Com certeza eles te tirariam da caminhada. Isso não! Aê, meninas. Tá chapando as ideias, né, tio? Mandraquinho! Fala aí, tia. Agora tu vai sentir a força da minha raiva! O que você vai fazer? Até que aqui não é tão ruim. Ai, eu não consigo parar de pensar em que horas vamos sair daqui. Sair pra quê? Aqui é até que é legal. Dã, porque tá um dia lindo lá fora. Maldita língua grande. Nós precisa derrotar a rainha. Nós precisa? Foi o que eu acabei de falar. Suda. Ô, ô, pega a visão. O quê? Eu lembro que ela logo se queimou. Quer botar fogo da rainha, mandroquinho? Não, tia, que ela se queimou com ferro. Não, mal. Ferro é quente. Ferro de uma colher. Então é isso. Ela não encosta em ferro. Ué, e como a gente vai fazer isso? Ah! Assim. Eu ouvi gritos. E você se importa? Na verdade, vim ouvir de perto. Gritos são músicas para os meus ouvidos. Para os meus também. Eu não posso ficar perto de ferro. É, nós sabemos. Você sabe o quanto é feio punir as pessoas sem motivo? Não é sem motivo se elas invadem o território. É verdade. Então ela tem razão. Que coisa feia. É muito feio isso. Você, a rainha. O povo espera que você zele por cada plebeu. Me obrigue. Tá, desisto, ferro não. Vocês vão pagar por isso? Júbis Violino. Júbis Violino. Vilarino. É Júbis Vilarino. Você nos livrou da maldição da rainha. Só ela? Em nome dos plebeus desse vilarejo, nós queremos coroar você, a nossa nova rainha. Tu aceitas? Não. Como? Não vai rolar. Foi mal. Tchauzinho. O nome dela é Tia, brother. Tchau. 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 Tchau.